Bom dia galera, bom dia Estamos aqui entrando agora na linha vermelha aqui no Rio de Janeiro Linha vermelha aí, é a 071 RJ 071 Vamos aí com destino aí ao Lebron Centro do Rio de Janeiro Nosso contrato vai ser lá na rua João Lira, número 103 Estamos levando aí os móveis aí das marcenarias lá de Diadema, do Alex Um abraço aí Alex, estamos chegando aqui Então é isso aqui, nós estamos aqui na salinha vermelha também É chamado como Via Expresso João Goulart E vamos que vamos aí, vamos acompanhando Gil Mudanças No centro do Rio de Janeiro Isso aí galera, ouvindo um hino aqui ao fundo Um hino para acalmar a alma E vamos que vamos Então nós saímos, saímos de São Paulo ontem Dia 22 Aí como não deu para não chegar no horário para descarregar Eu tive que pernoitar ali no final da Presidente Dutra Aí parei ali por volta de umas 5 horas da tarde Tomei meu banho, fui comer meu lanche, tomar uma cervejinha Depois dormimos debaixo de muita chuva Rio de Janeiro ontem estava terrível Hoje já amanheceu mais seco Nubrado Tempo bom para poder trabalhar, para poder viajar E vamos que vamos aqui na linha vermelha Bem Deus, chegando no destino Pegamos bastante trânsito ali no começo da linha vermelha O movimento aqui é grande devido ao horário também 6 horas e 20 minutos Dia 23 do 10 de 2020 Passando aí pelo batalhão da Polícia Militar aqui do lado direito E vamos tocando O bonito aqui da linha vermelha É quando chega a parte do elevado Para quem conhece aí sabe o que eu estou falando Quando você está indo Você vai para a parte de cima Quando você volta no sentido Dutra Você fica na parte de baixo É uma pista em cima da outra Outro dia eu vou fazer um vídeo Vindo no sentido Dutra Aí os pessoal que está indo no sentido Ao rio, eles passam por cima É uma pista em cima da outra Aqui em cima tem uma linha ferroviária E em cima passa o trem E vamos levando Então curtindo aí O hino de louvores a Deus Passando ali pela ponte estanhada Aqui no lado esquerdo também Não sei o nome dela Os pessoal lá do Os marceneiros saíram de São Paulo Hoje às 4 horas da manhã Acredito que lá para umas 10 horas da manhã Eles estão lá no Rio de Janeiro já No destino Eu vou chegar um pouquinho mais cedo Porque vai ver se pega uma vaga Lá em frente ao prédio né Para nós poder estar descarregando Aí ali depois a gente vai dar um Passeuzinho na praia lá Vamos andar um pouquinho Enquanto eles não chegam Tomar um café Vamos que vamos Fé em Deus Quero voltar hoje ainda para São Paulo Se aparecesse alguma coisinha para levar Seria bom Mas até agora nada Nós vamos Se nós achar bem Se não nós volta o vazio mesmo Fé em Deus De tarde eu quero estar em casa Então estamos subindo o elevado aqui agora Se não me engano Acho que começa agora Que é a parte Que é a parte de baixo Das pessoas que vem Então a comunidade do lado direito aqui Do lado esquerdo Um abraço para vocês aí Pessoal que mora aí na As margens da via Da via vermelha aí Da linha vermelha Viu mudanças passando por cá Peço licença para vocês aí Para poder estar aí Para poder estar aí Atravessando aí A linha vermelha Com cuidado Aí a Avenida Brasil Passando em cima da Avenida Brasil Pessoal Pessoal Na Brasil Aí o importante Vias aí Do Rio de Janeiro Bem de longe Dá para ver o Cristo Mas é Fica bem pequenininho Ele está Meio de perfil também Vamos pegar ele Meio de perfil Rio de Janeiro Tem uns parentes Que moram lá em Xerém Abraço para vocês aí Meus queridos Não vou lembrar o nome De todo mundo Mas tem o meu primo Maurílio A ex-esposa dele Laudiceia Gente finíssima O filho Como é que chama O nome do filho Meu pai de céu Agora vou Me deu um branco Moisés Se não me engano Ah não Moisés é filho do Bastiãozinho Irmão do Maurílio Abraço Bastiãozinho Infelizmente Perdemos minha tia Aí Esse ano Aí Deus levou ela Para morar Junto com ele Lá em cima Tem vários parentes Que eu não vou lembrar O nome agora Eliana Lourdes Vou lembrando Vou falando aí Pessoal Me desculpa Filho do Maurílio Que me deu um branco Gente boa Pra caramba Gosta de andar de moto Viaja o Brasil Todo de moto Tiago Tem o Tiago Também Abraço pra você E família Meus queridos As criançadas Dá um beijo No coração Delas Ana Paula Também A gente vai lembrando Devagarinho As primariadas De Xerém Se não me engano Eu estou passando aqui Pro bairro de Botafogo Se não me engano Você viu a viatura Da militar Passando aí Nossa Como tem polícia Aqui no Rio de Janeiro Viu Pelo menos Aqui nessas partes Do centro Se não me engano Aqui é bairro de Botafogo Rapaz Eu não sei direitinho E logo nós vamos Pegar ali Um túnel Que vai aí Sentido Copacabana Região aí De De muitas Construções Antigas Aqui no Rio de Janeiro Os prédios Antigos Casas Muito bonito Aqui a região Viu Rio de Janeiro Capital do Bang Bang Assim diz Nas brincadeiras Aí né Olha só Para as casinhas Aquele lado direito Tudo antiga Rapaz Deve ter Décadas e décadas Para trás Foi construído Isso aí Não tem uma obra Uma obra nova Toda antiga Então logo nós vamos acessar aqui O túnel Não sei o nome Desse túnel Mas depois eu vou ver Vou colocar para vocês aí Na descrição Aí do vídeo É o túnel Que dá acesso Para Copacabana Vamos aqui Pessoal Vamos seguindo aí Com nós Chegando Contrapassar esse caminhão De lixo Aqui Porque o cheiro Está meio Está meio Pesado Aqui Eita Lugar bonito Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa Tem muitos problemas Aí Do lado dos morros Aí Mas Independente disso É uma grande cidade Belíssima cidade Tem uma viatura Na frente Aí Não tem que esconder Um pouco a câmera Aqui Porque se não A região aqui Polícia não falta Pelo menos aqui No centro Então vamos entrar Aqui no túnel Agora aqui Um túnel Meio assustador Ele é tudo Preto Por dentro Rapaz O cara podia Pintar esse túnel Pelo menos Para dar uma Clareada Nele Pintar esse túnel Esse tudo é menor, mas tem um aí que é maior, é um atrás do outro, vai entrar em outro, se eu não me engano, que eu lembro lá, acho que sim, vai entrar em outro, ó. Eu passei aqui faz uns dois anos atrás aí, esse parece ser maior. Se não me engano, um desses túneis aqui, que teve um acidente lá com o filho da Cissa Guimalhães, lá da Globo, foi atropelado um menino aqui, andando de skate aqui debaixo, se não me engano, foi nesse túnel. Estamos sendo guiados aí pelo GPS, porque se não, não tem como chegar não. São Paulo a gente conhece bastante, mas Rio de Janeiro, confesso que não conheço nada. Bom dia. Chegar em Copacabana, o Lebron fica logo na frente, do lado da gávea. É umas pedras muito bonitas, olha essa montanha de pedra, as igrejas ali bem antigas. Não, tem aqui a esquerda, a direita não Gil, pegar a esquerda aqui e o sentido central. Aí é a Lagoa Teixeira de Freitas, coisa linda. Se não me engano, acho que nós já estamos em Copacabana. Me perdoa aí se eu estiver errado. Se não me engano, acho que nós já estamos em Copacabana. Paradinha aqui devido ao semáforo. Várias poças de água aí que choveu muito ontem. Rio de Janeiro teve um transtorno bravo aí ontem, que eu estava vendo lá na televisão, lá no posto de gasolina. Aí está a Lagoa Teixeira de Freitas. Pessoal fazendo as caminhada aí, olha que coisa linda, se exercitando aí. Está chegando aí, galera, estamos chegando. Muito bom quando a gente chega em paz, né? Dá tudo certinho na viagem. Não fura pneu, não dá nenhum transtorno maiores. Uma viagem muito boa, graças a Deus. Tchau. 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 Um abraço, um abraço. Tchau. 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 Amém. Copacabana. Ela está dizendo que Copacabana está mais para frente ainda na placa. Será que aqui não é Copacabana ainda? Acho que não é não. Mais uma base aí da polícia aí. Do lado esquerdo aqui. Aí, ó. Clube Regato do Flamengo aí, ó. A Gávea. É, rapaz. Eu não sabia que ia passar do lado da Gávea, não. Abraço aí, Flamenguista. O Zé Carlos, meu primo, gosta. Flamengo. É Clube Regata Flamengo, se não me engano. Está aqui do lado direito aqui, ó. Nós vamos entrar na... Entrar agora aqui na rua... Na rua da Gávea. Abraço, Zé. Zé primo. Flamenguista madeirinha. Isso aí. Vamos lá. Estamos praticamente no quarteirão, graças a Deus. Chegando aí. Aí o murão aí da... Da Gávea aí, ó. Do Flamengo aí. Lado direito aqui, ó. É o quarteirão todinho aí. Faz parte da Gávea aí. Grande pra caramba. Que aí está a entrada principal aí. Não deu pra mostrar muito não. Vi que estava fechado também aqui. Mas é isso aí, ó. Tudo faz parte da Gávea aí, ó. Graças a Deus estamos chegando aqui. Pelo GPS aqui está faltando menos de 800 metros. Ali à direita ali tem um hospital. Hospital Miguel Couto. Hospital bem falado aqui do Rio de Janeiro. É isso aí. Vamos entrar aqui à direita agora. Vamos dar sequência aí. E agora? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Eita, o GPS me deu uma louca aqui agora. Será que acertei? Eita, acertei nada, rapaz. Estou errado. Vou ter que fazer outra volta no quarteirão de novo. Acontece. O GPS tem hora que deixa a gente meio confuso. Mas tá bom. Não dá nada não. Rapidinho nós dar uma volta no quarteirão aqui. E já pegamos. Vamos dar uma pausa aqui agora. Vamos dar uma pausa aqui agora. Vamos lá galera. Vamos dar essa volta aqui. Vamos ver. Vamos chegar ao destino. Aumentou aí mais uns 500 metros aí nosso percurso aí. Devido que eu errei ali. Mas não dá nada não. Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos lá galera. Vamos pegar mais umas paisagens aqui. Bonita aqui. Cheia de árvore. A rua aqui ó. Lugar bem gostoso. O Sopa mora muito bem aqui viu. Tem praça aqui do lado esquerdo. Sobra que não falta aí pro pessoal né. Aí sai muito feito com o Flamengo de novo aí ó. Muro do Flamengo. Da Gávea. Então não pode errar de novo hein Gil. Olha lá que bancada ali ó. Da Gávea ali. Na parte daqui bancada né. Mas é isso aí. Agora vamos acertar. Não podemos errar duas vezes né. Aí pra direita Gil. Não erra mais não Gil. Cê tá doido. Mas que região bonita viu. Maravilhos. Não tem uma rua aqui né. Arvorizada. Vamos entrar aqui. E já estamos na rua do destino. João Lira. Um abraço aí pra quem mora aí na rua João Lira. No Lebron. Peço licença pro Gil Mudanças. Tá chegando junto aí com vocês. Pra fazer um descarrego. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde tá esse número. Mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Tá no outro quarteirão. Tá vendo. Tá vendo. Esse quarteirão aí. Acho que nós já. Nós já chegamos. No. No destino certo. Vamos farol. Vamos farol. Nossa. O pessoal deve ter que limpar essas ruas todo dia. Que cai de folha dessas árvores. Tá chegando galera. Tá chegando. Tá chegando. Cadê o número? Cadê o número? Uma paradinha aqui pra mim dar uma olhada. Não é aqui ainda não. Tá um pouquinho mais pra frente. O carro passar aqui que nós já vamos. Um pouquinho aí pra frente. A frente. A frente desses carros aqui ó. Chegamos. Chegamos galera. Nesse prédio aqui. No lado direito. Tudo indica. É nesse aqui mesmo. Galera. Um abraço. Fica com Deus. O destino. Está ao nosso lado direito aqui. Graças a Deus. Chegamos em paz. E fiquem em paz. Fui. Tchau. 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 Obrigado.